É muito brilho. E a casa ficar pesada no outro dia depois da aniversário. Não, aí também é coisa de crente. Né? Nossa, a espírita ficou pesada aqui. Olha, é só porque é coisa de crente. É. Porque se tivessem lá uns profetas safados, adulterando sem que a mulher dele soubesse, enganando, roubando, mas chegassem com cara de santos, ela iria ir embora e ela iria dizer Você sentiu como a casa está leve? Uhum. Agora, os parentes espíritas deixam a casa pesada. E se amarem muito a mãe e quiserem fazer uma festa sem vocação, só como alegria, de um dia terem sido filhos dela, também vai ser já uma coisa perversa. Então, cara, eu estou cada dia mais fora e distante de qualquer coisa que tenha a ver com superstição de crente. Porque isso é só superstição de crente. Superdição de crente. A casa fica pesada? Não, a casa não fica a cabeça dela. Ela passou a noite já, enquanto o pessoal estava lá, ela passou o dia inteiro dizendo O Senhor está amarrado em nome de Jesus, não deixa que nenhum demônio vaze aqui. Ih, está brincando ali naquele sofá que não fique nada lá. O Senhor santifica o travesseiro que a minha cunhada deitou lá. Em nome de Jesus eu não sei o que ela incorpora, se incorpora. Já ficou aquela briga o dia inteiro. Aí a família vai embora, ela quer ficar sem dor de cabeça? Ah, a cabeça fica pesada, a casa pesada. E é ela que tem que dizer a ele, porque se ela não dissesse isso a ele, ele não estava nem sentindo isso. É tudo testemunho da subjetividade interpretativa da mulher dele. É um preconceito subjetivo. E nada a ver com objetividade nenhuma. Inconsciente. É crendice, crendice. É falta de segurança espiritual. E daí? E daí eu, por exemplo, vocês não entendem, né? O que é ser habitado por Deus? Vocês falam isso porque não são habitados pela fé. Não são habitados por Jesus. Eu sou habitado. Onde eu chego, o que é ruim é que corre. Nada mal entra na minha casa. Se vê mal, fica na porta, cara. Fica na porta. Fica na porta. Não entra, não entra, porque eu sou luz. Eu sou um luseiro nesse mundo. Eu não estou me defendendo de penumbra nenhuma, mas vocês estão. Vocês não são luz do mundo. Não são o sal da terra. Não são habitados por Jesus, o mais valente. Não estão protegidos. Não sabem, não creem na palavra que diz. O maligno não lhes toca. Não creem. Mas são crentes. Crentes de quê? Crentes do medo. Crentes da subjetição. Crentes do pânico. Mas aprender o evangelho mesmo, viver da segurança no espírito, não. São supersticiosos, intimidados, apavorados. Um alto nível de contágio espiritual. Um sistema imunológico espiritual inexistente. Não há o escudo da fé, não há o broquel, não há a cobertura absoluta e a presença da luz imbecila no peito. Aí é uma desgraça. Vocês são crentes do que apavora e vivem em pânico miserável. Eu sinto muita compaixão de quem vive assim, sinceramente. O evangelho é outra coisa. Vem me vê TV. O canal é você. O evangelho é outra coisa.